Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo para inscrição no FIES Seleção. Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação do prazo para esta data quer preservar os interesses dos estudantes pré-selecionados em chamada única e que estiverem classificados em lista de espera. No total, são 80 mil vagas a juros zero, destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade PFS começa no dia 16 de março. O presidente Michel Temer cumpriu nesta terça-feira a agenda em São Paulo. A empresários do Estado e também para investidores internacionais, o presidente destacou os avanços recentes da economia e desenhou um futuro de crescimento. O presidente Michel Temer falou aos empresários do comércio em São Paulo sobre os resultados da economia brasileira com destaque para o controle da inflação e os juros baixos. Temer também defendeu que a modernização trabalhista já contribuiu para gerar empregos no país. Nesses últimos quatro meses, nós tivemos a ocupação de mais ou menos 1 milhão e 500 mil novos postos de trabalho. Foi exatamente nesse período. E, é claro, virou bem, nós estávamos em 14 milhões. Então, caiu para 12, 200, 12, 500, ainda é muito. Nós temos que trabalhar muito ainda no Brasil para incentivar exatamente a empregabilidade. Incentivar a empregabilidade significa incentivar a iniciativa privada. Temer participou da abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que reúne 240 mil associados e movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. E os empresários da entidade demonstraram otimismo com o momento econômico. O Brasil teve uma recessão muito grande e nós temos agora uma grande expectativa de retomada de crescimento. Eu tenho visto o empresariado mais animado, mais disposto a investir no Brasil. Tenho certeza que nós estamos, já viramos a curva do negativismo e vamos, vou retomar nosso crescimento rapidamente. Além dos investimentos de empresários nacionais, o Banco Central estima que os investimentos estrangeiros diretos superaram 70 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. Segundo o Banco Central, este fluxo deve aumentar. Uma iniciativa neste sentido é a parceria entre a Apex e a Siemens, empresa alemã do setor de alta tecnologia, que pretende injetar um bilhão de euros no Brasil nos próximos cinco anos. Esses investimentos vão para as seguintes áreas. Em primeiro lugar, os gargalos da infraestrutura no Brasil no que diz respeito à energia, transporte e saúde. Ele também vai para compartilhamento de conhecimento através de sessões de capacitação e de parcerias com universidades. Pelo memorando, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos se compromete a facilitar a ampliação dos negócios da Siemens no país. O presidente Michel Temer destacou que a empresa já está no Brasil há mais de 150 anos e que o acordo, neste momento, mostra a confiança dos empresários no Brasil. Ouvi falar que ao longo do tempo, não só das Siemens, mas de outras coligadas, poderá haver um investimento de mais de 50 bilhões de euros. De modo que esta é uma notícia muito alviçareira para o nosso país. E isto tudo confirma que o Brasil tomou o caminho do desenvolvimento. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte do físico britânico Stephen Hawking. Segundo o presidente, Hawking foi um dos cientistas mais brilhantes de sua geração, cujo trabalho e legado viverão por muito tempo. Para Temer, a ciência e o mundo perdem um grande aliado. O físico britânico, famoso autor de Breve História do Tempo, morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos. Ao escrever a sua biografia, ele disse que realizou quase tudo o que queria na vida, apesar de estar imobilizado numa cadeira de rodas e de só falar através de um sintetizador de voz. A doença não o impediu de fazer várias viagens. Ele visitou a antiga União Soviética, Japão, China e até Antártida. Fez palestras no Grande Salão do Povo, em Pequim e na Casa Branca. Teve um encontro com presidentes dos maiores países do mundo. E também foi recebido por dois papas. E o presidente Michel Temer tem agenda ainda hoje no estado de São Paulo. Daqui a pouco ele participa da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, na capital paulista, e em seguida, de um almoço no mesmo fórum. O encontro reunirá mais de 750 líderes globais e regionais de governo, empresas e da sociedade civil. À tarde, Temer estará na cidade de Ribeirão Preto, onde participa da abertura da safra de cana 2018-2019. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.